Fala pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não venho aqui no YouTube e eu tô aqui quase 9 da noite, é a falta de 8 e meia da noite, eu tô no estúdio aguardando a Cris e a Juju passar pra me pegar, vocês estão acompanhando aí nos stories, elas estão no salão, ficando mais lindas, né? Cheias de novidades. E eu tô aqui meditando sobre uma palavra que a Cris compartilhou hoje de manhã comigo, a Cris tem esse hábito de tirar a palavra do Senhor e hoje ela compartilhou a palavra que ela tirou, às vezes ela compartilha a palavra comigo e hoje foi 2ª Crônicas capítulo 10 e esse texto deixa três ensinamentos fantásticos pra gente, né? E esse texto ele fala sobre quando Salomão faleceu e o seu filho, Roboão, assume o poder. E ali a primeira lição que a gente tem foi quando Roboão ele é indagado pelo povo, o povo se reúne, monta ali uma comissão, vai até Roboão e fala, ó, a gente gostaria que reduzisse a carga tributária, as horas de trabalho forçado, que isso não vai mais sentido, porque na época do seu pai teve grandes entregas, castelos, monumentos, enfim, e hoje a gente já entregou tudo isso, abraçando as causas que o seu pai veio do coração de Deus e entregou e a gente é fiel aqui ao governo, ao seu governo e sucessão de Salomão. E aí vem a primeira lição, quando você tem que dar uma resposta, quando você tem que tomar uma decisão, é importante a gente pedir um tempo, mesmo que tenha decidido isso já, já tá alinhado com a sua esposa, com o seu esposo, pede 10 minutos, vai no banheiro, lava o rosto, respira, antes de responder. Nesse caso, Roboão pediu três dias pro povo. A segunda lição é que, quando a gente vai nesse momento de pensar e respirar, a gente deve buscar o coração de Deus, a gente deve orar a Deus, buscar o Espírito Santo de Deus pra que nos guie, que nos ilumine, que a gente possa fazer a vontade do pai, né? Então, Roboão tava no caminho certo, ele foi procurar quem? Os anciões, em algumas traduções falam que o conselho de idosos, que eram os homens que ajudaram, né, contribuíram com Salomão na administração de Israel durante todo o reinado, nas entregas que Salomão fez, que veio do coração de Deus, de toda a sabedoria que Deus deu pra Salomão. E aí os anciões viraram pro Roboão e falou, Roboão, é importante sim, faz sentido reduzir a carga tributária, diminuir as horas forçadas do povo e cuidar bem do povo, né? Hoje faz sentido, realmente, a gente tratar melhor o povo, porque não tem essas entregas que a gente tinha que fazer na época do seu pai, já foram tudo entregue, né? Só que essa não era a resposta que Salomão, que Roboão queria. Então, a segunda lição é que a gente deve buscar Deus e fazer a vontade dele. E aí Roboão, é a terceira lição que a gente aprende, que é quando Roboão vai procurar o conselho de jovens, que diz na palavra lá, no texto, o conselho de jovens, que eram os homens que tinham idade de Roboão, que cresceram, foram amigos de infância e tudo mais. Então, ele foi lá falar com os jovens, que eram homens de 30 a 40 anos, e os jovens falaram pra ele, não, desce o sarrafo no povo, que diminui o imposto, nada, esse povo tem que trabalhar, tem que pagar imposto, se o chicote do seu pai era da grossura de um dedinho, agora é da grossura de um ombro. e pá o porrete no povo. Isso é o que estava no coração de Roboão, e ele foi buscar ali uma forma de prevalecer a vontade dele. Então, a terceira lição que a gente toma, aí nesse texto, é que às vezes a gente precisa abrir mão da nossa vontade pra um bem maior, né? Em pequenas coisas, como ontem a Ju e a Cris começaram uma dieta, e elas abriram mão ontem de jantar e fizeram um jejum intermitente, fazia muito tempo que elas não faziam, então o primeiro dia é bem difícil fazer, e funciona, realmente, cuida do corpo, tem estudos aí que ajudam muito, então, em nome da saúde do corpo humano, elas estão deixando de comer algumas coisas em alguns momentos pra cuidar do templo do Espírito Santo. Então, elas se justificaram, né? Na palavra de Deus, fazendo a contra-sua vontade da carne pra um bem maior. Já algumas pessoas querem buscar justificativas pra fazer o mal, pra fazer a vontade do seu coração, às vezes não ajudar uma pessoa, então ela acha mil motivos pra não ajudar aquela pessoa, ou acha motivos pra não praticar o bem, ou pra parar com um hábito ruim, né? Então, fica tentando achar uma justificativa, e Roboão fez isso. Tava no coração dele, oprimiu o povo, e ele foi buscar uma justificativa com os amigos dele que compartilhavam do mesmo, dos bajuladores ali, que compartilhavam do mesmo pensamento que ele. E isso foi uma ruína pra Israel, se vocês continuam lendo o texto, e o livro de Segunda Crônicas mostra que o povo se revoltou contra Roboão, o governo de Roboão, então ficaram só duas tribos ali, Judá e Benjamin, e o povo sofreu muito, houve uma invasão do Egito, e foi bem triste pro povo de Israel. Então, fica essas três lições que eu queria compartilhar com vocês. A primeira, quando tiver que tomar uma decisão, respirar. Tem que for dez minutos, cinco minutos. Nesse momento, buscar a presença de Deus, essa segunda lição, e a terceira lição, por mais que essa decisão que você vai tomar, que você sabe que é o certo, vai te tirar da zona de conforto, faça a vontade de Deus. Não faça a vontade da carne, faça a vontade de Deus, porque é ela que vai te gerar frutos e bênçãos sobre a sua cabeça e sobre a sua família. Tá bom? Se você gostou, deixa o joinha. Se você já é inscrito no canal, ativa o sininho aí pra você receber as notificações. E vamos voltar com a palavra de Deus aqui nesse canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.